Caralho, ela falou que o ninja aqui abandonou a filha Não, mas aí ela levou pro pessoal e... Levou pro pessoal, velho Isso é tudo culpa do albara Culpa do albara, maldito Ô, ficou perfeita, ô ninja Pra mim não ficou não, pra mim não ficou não Como que o Levi vai receber uma mensagem dessa, cuzão? Vai receber essa notícia É, mano, vai ter, viu, mano Vai receber essa notícia como, ninja? Certeza que vai ter tiktok Amanhã eu vou falar pra ele, mano Vou falar pra ele trazer... Ó, vai vir o monte todo do Levi aqui pegar ela Isso eu tô falando, tá bom? Ô ninja, acho que é melhor tu fazer o seguinte Já manda um áudio no e-mail verde aí No grupo de vocês aí pra ele, tá ligado? Pra ele ficar ciente do que aconteceu É, eu vou passar essa visão pra ele, mano Eu vou trazer a BDL toda aqui Mano, a gente vai se juntar aqui com a Demir, tá ligado? E vai dar o estouro, fechou? Vai juntar os dois desmanches aí, mano Bora cobrar outro dia esse Demir É melhor, mano Vamos, vamos, deixa eu ir na dinaseira Qual outro dia? É melhor, cobrar outro dia, cobrar outro dia Nossa, é, cobrar outro dia? E depois vai vir as mod